Galera, na minha frente aqui hoje, eu tenho um Galaxy A70 FE, versão Snapdragon, né, a versão mais top aí dos aparelhos que a Samsung já lançou, sendo os intermediários que partem para os topos de início. Aqui é bem completo, tem carregamento sem fio, carrega rápido, tem proteção contra a poeira e água. E aí do meu lado direito, eu tenho um iPhone 8 Plus, né, que na Apple aí, galera, no mercado de usados, é um dos mais procurados. E um detalhe muito bacana, eles têm o preço muito parecido, cara, praticamente a mesma média de preço. E sabe o que é o mais doido? Muita gente deixa de comprar um novo para comprar o iPhone 8 Plus. E aí, vai valer a pena fazer isso ou é melhor já pegar um novo lacradinho para você usar nos próximos anos? Enfim, a gente vai comentar tudo nesse vídeo, tem muita diferença entre eles e vocês vão ver exatamente agora no canal. Deixa um like e vamos comparar o iPhone 8 Plus versus o Galaxy S20 FE. Simbora então. E aí galera, prazer, eu sou o Gesso. Meu povo, é uma loucura isso tudo, né? Um iPhone ainda depois de lançados muito tempo é bastante procurado. E um S20 FE, um aparelho recém-lançado aí. Não recém-lançado, já tá com alguns meses. Só que essa versão aqui é bastante requisitada, principalmente aqui no canal a gente faz bastante conteúdo em cima dele e vocês são freneticamente loucos querendo saber mais e mais a respeito desse carinha. Só que hoje eu trouxe algo diferente, botar pra comparar é dois aparelhos com propósitos diferentes, vamos assim dizer. Então já deixa um like no vídeo, se inscreve no canal caso seja novo, ativa esse sininho de notificações aí porque nossos vídeos são feitos com muito carinho. Eu já usei o iPhone 8 Plus há uma época atrás e já usei o S20 FE. Então eu sei tudo sobre eles e eu posso opinar com clareza a respeito de ambos os aparelhos. Então deixa um like por isso e já comenta aqui embaixo qual dos dois você prefere antes de eu finalizar o vídeo. Quando eu finalizar o vídeo você comenta aí, ah, agora eu já sei o que eu vou escolher de verdade mesmo. Enfim, então simbora. Um detalhe que eu vou deixar o link de compra do S20 FE na descrição e vou deixar também, ó, tanto o link de compra do iPhone 8 Plus na descrição como também vou deixar o meu Instagram de troco do Gesso, que lá eu costumo vender esses aparelhos usados aqui do canal, tá? De qualquer forma, você tem que acompanhar mesmo o grupo de ofertas do WhatsApp e Telegram, que lá quando qualquer um desses aparelhos novinhos estiverem com preço bom, você vai receber na sua palma da mão sem pagar nada. Só entrando em um grupo do WhatsApp e Telegram você vai receber todas as ofertas, as melhores ofertas do dia no seu smartphone sem pagar absolutamente nada. Você vai acompanhar tudo em primeira mão. Agora bora falar. E aí, qual desses dois aparelhos é melhor pra comprar? Eu começo, galera, falando da parte traseira deles, né? Enquanto o S20 FE é revestido de plástico, ó, é um plástico aqui atrás, o iPhone 8 Plus já tem um vidro na parte traseira, tá? E outra coisa também, ó, é que ambos os aparelhos compartilham da mesma ideia de não terem entrada para fones de ouvido. Pelo menos o Galaxy S20 FE possui um slot híbrido, né? Você coloca dois chips ou coloca um chip e um cartão de memória pra expandir a memória dele, né? Detalhe que a versão que tá na média de preço dos usados do iPhone 8 Plus é a versão ali 64, mais ou menos. A versão do S20 FE, galera, já é a versão 128GB, então tem vantagem. O design fica a seu critério de dizer qual é o mais bonito. A ideia do iPhone 8 Plus é até que é mais interessante por ser vidro, né, aqui na parte traseira, pra trazer uma ideia mais premium. Até porque um dia esse já foi um topo de linha, né? E o que é que tem mais diferença aqui? Os aparelhos têm até a estrutura parecida, ó. Eles têm quase o mesmo tamanho, a mesma altura, o mesmo comprimento, a mesma espessura. São muito parecidos os mesmos. Só que, ó, quando eu vou pra parte da frente, galera, já dá pra ver a principal diferença, né? O S20 FE tem muito mais aproveitamento de tela se comparado ao iPhone 8 Plus, tá? Só esse ponto aí, muita gente já vai tá dando uma considerada bacana aí, tá? Outra coisa, galera, que vocês vão ver uma diferença absurda é na tela deles aqui, ó. O iPhone 8 Plus tem a tecnologia da Apple, né, a retina da Apple, na qual te traz aqui, ó, um painel LCD IPS, enquanto no Galaxy S20 FE eu tenho o Super AMOLED da Samsung. Ambos, inclusive, possuem som estéreo, tá, galera? Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, olha a tela deles aí, dá pra ver da parte de cima. Esse é o áudio do S20 FE, se liga só. Agora eu vou colocar o áudio do iPhone 8 Plus. Tem basicamente a mesma qualidade de áudio, mas como vocês podem ver, ó, até o brilho da tela do iPhone é um pouco maior, né? Ele tem um pouco mais de nítese, mesmo sendo um LCD IPS da Apple. Então isso é bastante interessante de mencionar, galera. Mesmo tendo uma tecnologia de tela inferior, o brilho é bem alto por conta da tecnologia da retina da Apple, né? Se eu comparar um LCD IPS com um AMOLED, o AMOLED vai ser melhor em vários pontos, né? Economia de bateria, em cores, em muitos pontos. Só que a Apple lançou aqui, ó, um brilho bastante alto no iPhone, que dá a impressão que a tela é melhor. Sendo bem sincero, qual escolheria nesse lado aí? Eu escolheria a tela do S20 FE, não tem o mesmo brilho, tá? Só que a tecnologia é superior, principalmente, pra economizar bateria. Vocês já já vão ver como a questão de bateria é bem grande a diferença. E outro ponto também, galera, é que a tela do S20 FE, não só por ela ter a tecnologia mais interessante pra você, também ela tem maior aproveitamento de tela, né? Não é que nem a tela quadradona do iPhone aqui, ó. Já é uma coisa superior, cara, principalmente na hora de você assistir um conteúdo em uma tela bem maior, né? Não vou dizer bem maior, mas é maior. Vocês conseguiram ver aí. O S20 FE tem Gorilla Glass 3 como certificação na tela. Já o iPhone 8 Plus tem só uma certificação contra resistência, né? Não é a mesma coisa. O S20 FE tem o IP68 que você pode submergir debaixo da água até 30 minutos. O iPhone 8 Plus, se não me engano, tem a proteção IP67. Pra você, tipo, dar alguns respingos no aparelho. Não dá pra submergir, né? É diferente. E outra coisa, galera, da tela do S20 FE que eu falei, né? Ele tem o AMOLED, não tem o mesmo brilho do iPhone, porque a Apple trouxe esse brilho enorme aí. Só que só o fato de o S20 FE ter essa tecnologia aqui, ó, quando eu ver um visor, eu consigo atualizar a taxa de atualização do aparelho. Essa taxa de atualização me dá muito mais fluidez quando eu for jogar um game, ou principalmente pra fazer alguma tarefa que exija velocidade, né? Você vai conseguir visualizar muito mais a tela do S20 FE com a tecnologia do 120 Hz. Funciona mais para jogos, em resumo, né? E é bom, cara. É uma tecnologia diferente que dá pra tirar o chapéu e falar, cara, pelo menos tem. O iPhone 8 Plus, galera, ele tem um conjunto triplo de câmeras, né? São duas câmeras atrás, uma de 12 megapixels, sensor principal, e mais outra de 12 megapixels para modo retrato, né? Foto sem modo retrato. Não é telefoto, é só para modo retrato. Já a frontal aqui do iPhone tem apenas 7.2 megapixels. E se eu comparar o S20 FE todos esses sensores, galera, olha só, o S20 FE na frontal ele já tem 32 megapixels. No sensor principal traseiro tem 12 megapixels, mais 12 megapixels ultra grande-angular, e mais 8 megapixels de uma lente telephoto, que te dá um zoom, cara, impecável. Eu fiz várias comparações e dá pra perceber uma coisa, tá, galera? Essa versão do iPhone aqui, a Apple não otimizou com as novas, novos updates de aprimoramento de HDR, se comparados a, por exemplo, um iPhone XR, um iPhone X. Então, dá pra perceber que até o S20 FE já tá bem mais otimizado em HDR do que o iPhone. Pra fotografia, pra vídeo, cara, dá pra perceber a qualidade, que de fato o S20 FE, um aparelho Android, né, de 2021, com Snapdragon, consegue ter uma qualidade excepcional em fotografia e vídeo. Aí, galera, fazendo um teste nas câmeras deles aqui, ó, S20 FE versus iPhone 8 Plus. Cara, que disputa, né? Eu sei que o iPhone, ó, quando eu pego ali o ambiente contra o sol, ele não é igual aos outros, né? Porque aqui é uma geração antiga já, ó, e olha como que fica o tratamento de imagem no fundo aqui, ó. Completamente diferente. Coisa que um S20 FE, ó, já tem um tratamento bem melhor, cara. Eu posso até trocar o sensor do S20 FE no meio da gravação, ó. Enquanto no iPhone eu tenho que parar, colocar na traseira e agora sim, ó. Fora que o S20 FE grava em 4K na frontal, na traseira, no telephoto, na câmera wide, grava em 4K em tudo. Então isso é uma vantagem muito boa. E aqui, ó, na câmera traseira deles, fica bem páreo, né? Só que, na minha opinião, o S20 FE ainda tem muita vantagem. Mas aí, ó, fica a informação aí pra vocês. E dá pra escolher. Eu preferia, com certeza, um S20 FE ao invés do iPhone 8 Plus, se comparado à câmera. Aí vai ter a questão do Instagram, né? Que sim, o Instagram do iPhone é bem mais otimizado do que o do Android, né? Do iOS é mais otimizado do que o Android. Só que tem aquela coisa. Se você pegar as fotos do S20 FE e lançar, né? Você tirou na câmera normal e lançar pro Instagram, sei lá, se for um story, se for um vídeo pra postar no feed, o S20 FE não vai te deixar na mão, porque ele tá fazendo da gravação interna do sistema pra mandar pro Instagram. Não é que nem o iPhone que você grava direto no aplicativo e a qualidade já sai boa. Então tem esse dilema aí. Ou você já pega o iPhone pra ter a qualidade já instantânea no aplicativo do Instagram, ou você tem o S20 FE, que você vai gravar direto no aplicativo nativo, e o par para o Instagram, que vai ter uma qualidade tão boa quanto o iPhone, que já grava diretamente. Mas assim, falando fora de Instagram, dá pra saber e dá pra imaginar o quão bom é o S20 FE se comparado ao iPhone 8 Plus. Tem sensor telephoto, a qualidade das imagens é incrível, grava até 60fps na câmera traseira e frontal. Em todos os sensores ele grava até 4K a 60fps. Então assim, é muita vantagem em cima de um aparelho só, se comparado ao iPhone 8 Plus. Então em câmera eu prefiro o S20 FE. Agora quando eu parto para outros pontos, principalmente falando de desempenho, aí vocês vão ver a baita diferença que é o S20 FE se comparado ao iPhone 8 Plus. Até agora o iPhone 8 Plus só tem vantagem na questão do Instagram, de você ter um aplicativo mais otimizado. Fora galera, fora isso, vocês estão vendo que ele está levando uma surra aqui. Quando eu falo de processador, meu amigo, é um Snapdragon 865 comparado ao A11 Bionic. Cara, é uma pisa. É uma pisa que o S20 FE dá. Para começar ele faz 630 mil pontos no outro Tube Benchmark, que é uma plataforma que testa o desempenho dos aparelhos. É praticamente o dobro que o iPhone 8 Plus faz com o A11 Bionic. Então já dá pra saber a diferença aí. Na prática, nos games o S20 FE vai rodar no máximo dos máximos ali, enquanto o iPhone 8 Plus vai rodar no gráfico intermediário. Assim, eu até percebo que até usando o iPhone, quando você exerce muitas funções, ele dá uma pequena lagadazinha, né? É normal, ele não vai travar. Só que ele dá uma lagadazinha que dá pra imaginar que o S20 FE é bem mais rápido. E dá pra ver logo. Vou tentar fazer um take pra vocês verem aí. Em resumo, já em processamento o S20 FE ganha de lavada, com certeza. Agora, quando eu chego na parte de bateria, é outra sua que o S20 FE dá. O iPhone 8 Plus, de acordo com os meus testes, ele dura uma média de 5 a 6 horas de tela. Tá? Acho que 5 horas é o máximo, na verdade. O S20 FE faz uma média de 8 a 9 horas de tela. Não vou dizer que é o dobro, mas é 40% a mais de desempenho de bateria. Então é uma vantagem muito boa. O S20 FE tem 4.500 mAh de bateria, que carregam em apenas 1 hora de 0 a 100%. Com o carregador que vem incluso, na verdade, ele só tem um carregador de 15 watts, você tem que comprar o de 25 watts por fora, que é o que ele suporta. E ainda vem um fonezinho de ouvido da KG na embalagem e película aplicada na tela. Outra coisa que o iPhone não tem. Fora que o iPhone, galera, demora 2 horas e 10 minutos com o carregador mais potente que você tem que comprar por fora, né? Se eu não me engano, ele carrega uns 15 watts ali, demora 2 horas e 10 minutos. É o dobro do S20 FE pra uma bateria de apenas 2.600 mAh, né? É bem menor que a do S20 FE, quase que metade. Ou seja, cara, tudo que eu comparo no iPhone 8 com o S20 FE, o S20 FE ganha de lavada. Fora que o S20 FE tem um modo 10, que dá a Samsung pra você transformar ele em um computador, carrega sem fio a 15 watts. O iPhone 8 Plus carrega sem fio. Só que se eu não me engano, é somente a uns 10 watts. Eu vou deixar tudo na tela pra vocês verem aí. Ou seja, cara, o S20 FE é melhor que o iPhone 8 Plus? Sim, em tudo. Em tecnologia, em câmera, em processamento. Ele só vai perder pro sistema que não é tão otimizado pro Instagram. Especificamente pro Instagram. Eu sei que muita gente procura um iPhone 8 Plus hoje pro Instagram, né? Pra ter uma qualidade bacana e tal. Só que, sendo bem sincero, eu compraria ainda sim o S20 FE. Porque a vantagem, galera, é grande em tudo, em tudo. Não dá pra comparar. Então esse vídeo eu queria que o Brasil todo visse pra perceber a diferença que há entre o iPhone, versão que você compra aí no mercado de usados, né? 2.200 reais você compra, 2.500. E versus um aparelho novo, lacrado, que você paga pouco mais de 2.000 reais. Se você pegar as ofertas aí dos nossos grupos, você paga 2.080, 2.000 reais nele no S20 FE. Vem lacrado com mais memória, mais memória RAM, mais bateria, mais câmera, mais processamento. Só vai perdendo essa besteira do Instagram, que pode ser resolvida com alguns anos. Mas a pré-resolução é você enviar direto o seu aplicativo nativo do Android pro Instagram e a qualidade vai ser tão boa quanto a do iPhone. Beleza? Deixa um like no vídeo e se inscreve no canal caso seja novo. Compartilha muito esse conteúdo que é de extrema importância. Eu pego um Android novão ou eu pego um iPhone usado? Agora você viu que pegar um Android novão, ainda mais o S20 FE, vale muito mais a pena. Deixa o seu comentário aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, galera. Tamo junto e tchau. Rapaz, galera, chegou o iPhone aqui, rapaz, ele tá todo se tremendo. Aí, rapaz, o que eu tô fazendo aqui? Ai, ai, ai. Tá vendo aí, rapaz? Foi uma pizza, uma pizza que ele tomou. Tá vendo aí, rapaz? Tá todo lascado aqui, ó. Tchau, acabou o vídeo.